Érica Cocá e eu passo para o seu tempo de até um minuto ao nobre deputado que já está na tribuna, deputado Patriota. Eu aproveito, minha querida presidente Carme Zanotto, peço também, por obsequio, o tempo da liderança do PSB, cumprimentar todas as senhoras deputadas, senhores deputados, antes de pronunciamento fazer um registro, eu peço inclusive que dê divulgação do falecimento do Damião Mariano, um amigo que tive a honra de fazer parte com ele, trabalhando na Rede Ferroviária Federal, em Albuquerque, Né, município de Sertanha, minha cidade querida, município que nasci e lamentavelmente faleceu, o Damião Mariano, seu sepultamento foi ontem, a sua família, a pessoa do Paulo Mariano, do Lero, lá de Petrolina, nossas condolências. E aproveitar também, senhora presidente, para fazer o que eu resisto que, como presidente da frente parlamentar dos franqueados, eu não me canso desta tribuna fazer reclamações em razão dos franqueadores não respeitarem sequer o que está na legislação e também os compromissos contratuais. Muitos franqueados já até desistiram das franqueadoras e colocaram suas atividades nesses estabelecimentos no Brasil inteiro. O meu estado de Pernambuco não é diferente disso, a minha querida cidade que me abraçou, Salgueiro, Petrolina, da mesma forma. Eu queria pedir à V. Exª, minha querida presidente Zanotto, que dessa divulgação, desse pronunciamento, que a gente fala do martírio por que passam esses franqueados e que essa frente parlamentar, obviamente, que ela vai fazer determinadas exigências, não apenas na legislação para ser cumprida, mas em novas legislações para os franqueados brasileiros. Aproveitar, senhora presidente, para dizer que ontem nós tivemos aqui uma grande vitória de distritos do Brasil inteiro que se preparam para suas emancipações há mais de 30 anos. Quando fui deputado estadual, de 82 a 86, ajudei, através de projetos de nossa autoria, a criar vários municípios no estado de Pernambuco. A Santa Cruz, lá de Triunfo, a Santa Cruz da Baixa Verde, a Santa Cruz de Oricuri, município de Dormentos, que é hoje a capital da Caprinovinocultura, município de Lagoa Grande, hoje a capital do Vinho e da Uva do Nordeste, Carnalbeira da Penha e tantos outros. Mas não pude concluir todos aqueles projetos que estavam, porque vim como deputado constituinte para cá. A gente ainda deixou de Araripina a nossa nascente, de Petrolina rajada, nesse instante, falando com autoridades da segurança pública, que rajada hoje foi um berço de assalto ao banco, lá ao Bradesco. Se não fosse a população para segurar os bandidos, os ladrões, eles teriam ido embora, porque até uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, que conseguimos para Rajada, não está mais em Rajada. Está em Araripina, queremos chamar a atenção do nosso comandante da Polícia Militar de Pernambuco, tanto o comandante de Petrolina do 5º Batalhão, quanto o comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, para ver isso. Então, ontem tivemos aqui essa grande vitória, quando a nossa comissão, eu faço parte dessa comissão, aprovou esse parecer por unanimidade. Conversamos ontem mesmo com o presidente da Câmara, para ver se agora, no mês de abril ou maio, a gente pode pautar. E uma comissão já conversou com o ministro Marum, para que o presidente Michel Temer não venha a fazer o que a presidente Dilma fez por duas vezes, vetando a transferência da União para os Estados nessas emancipações, porque a União não sabe que o distrito de Rajada ou Nascente pode se emancipar, produzir, fazer crescer, inclusive com as suas populações. E, obviamente, que o Estado de Pernambuco, que está perto, conhece, sabe que esses distritos estão aptos a se emanciparem. Também tem uma PEC de nossa autoria, que não pode tramitar enquanto existir essa intervenção de segurança pública no Rio de Janeiro, que é exatamente para que as populações a serem ouvidas, que sejam as populações locais. Obviamente que a gente vai criar o Estado do Rio São Francisco. A parte esquerda do Rio São Francisco, no Estado da Bahia, que ficou por dezenas ou talvez até centenas de anos abandonadas pelo Estado da Bahia, e que hoje é um grande celeiro da fruticultura, dos grãos, da soja, do milho na Bahia. Mas se for ouvir a população de toda a Bahia, lógico que a gente não vai conseguir essa emancipação, como conseguimos aqui, deputada Josi, na época da Constituinte, a emancipação de Tocantins. Era um pedaço esquecido, com todo respeito a Goiás, mas era um pedaço esquecido. E hoje é um grande Estado. Tive a honra de estar recentemente lá em Tocantins, com V. Exª, com o governador, com a vice-governadora, com outros parlamentares. Então a gente quer emancipar essa parte esquerda do Rio São Francisco, que hoje pertence à Bahia, para que seja o Estado do Rio São Francisco, que é um projeto nosso, aprovado aqui em todas as comissões, aguardando que essa PEC seja aprovada, porque o Supremo Tribunal Federal entende que população diretamente interessada é a população do Estado todo, não. Interessado, ao meu ver, e ao que está na Constituição que ajudei a fazer, é a população que será emancipada, tanto dos Estados quanto dos distritos. Por isso que a gente quer também correr com essa proposta de emenda à Constituição, que não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e, aliás, com todo o respeito, eu sou advogado, com todo o respeito ao poder judiciário, com todo o respeito à justiça brasileira, é um poder que hoje decide de uma forma, amanhã de outra. Em 2009, entendia que ninguém pode ser preso enquanto não transitar em julgado a sentença. Já em 2016, não, depois da segunda instância, já pode ser preso. Recentemente, quando vai o julgamento do nosso querido presidente Lula, diz assim, não, isso aqui já pode novamente ser só quando chegar no final do julgamento. Então, a gente tem, pelo Supremo, todo o respeito, mas que tem que fazer aqui uma PEC, porque o Supremo é para ver a constitucionalidade, ou não, do que a gente coloca na Constituição Federal, e não o Supremo Tribunal Federal, fazer julgamento diferente do que está na Constituição. Muito obrigado, minha querida presidente, senhoras e senhores deputados, que tenham todo uma feliz Páscoa.